Wagner, fala aí sobre a sua renovação de contrato, você vem fazendo uma grande temporada pelo Náutico e agora temos essa notícia da sua renovação de contrato, fala aí pra gente como é que está se sentindo. Feliz, muito grato a Deus pela renovação, contente pelo ser reconhecido, ter reconhecimento de trabalho, eu acho que venho ajudando a equipe, venho podendo mostrar meu potencial e agora mais um ano e meio de contrato, então muito feliz e grato a Deus, espero que a gente possa conquistar o nosso acesso pra Série B do ano que vem e bora Timbu!